Fala galera, beleza com vocês? Sabe esse xizinho aqui? Não é de x-man não, é de xiaomi galera, é de xiaomi. E no nosso canal hoje chegou, até que enfim chegou, a nossa querida Smart Band 7. É galera, que agora mudou de nome, mas eu prefiro falar Mi Band 7, é mais prático e mais fácil. Então no vídeo de hoje nós vamos conferir o unboxing, primeiras impressões de uma das Smart Bands mais vendidas e famosas do mundo. E aqui no Brasil também, uma das mais queridas galera, acessível, boa, barata. É isso aí galera, e ó, já digo pra você aqui, já deixa o like porque tem uma surpresa boa pra você. Nós estamos com parceria com o site top novo aí, reka.com é o nome, e tem o cupom top galera. Para os brasileiros que compraram lá com o nosso cupom do canal no Jacaretec, é a sua Mi Band 7. Xiaomi Smart Band 7, vamos lá para o unboxing e primeiras impressões da pulseira mais vendida no Brasil. Sim, bora lá que é top demais. É isso aí galera, vamos voltar aqui para o vídeo. Vamos começar a abrir a caixinha da nossa Xiaomi Smart Band 7. Bem, falando da embalagem, eu estou aqui com a da Mi Band 6, que eu inclusive já estou com ela aqui no braço, para a gente fazer algumas comparações breves, tá? Embora ela não seja um vídeo comparativo, mas olha só, a caixa muda muito pouco, tá? Muito pouco de uma para a outra, como vocês podem ver as dimensões são bem parecidas de uma caixa para a outra. A da Mi Band 7 está um pouquinho mais grossa assim, porque mais larga, mas nada que diferencie bastante. Vamos deixar aqui de lado a 6, nós estamos para falar que é da 7. Bem, a caixa nós temos detalhes aqui do produto, tá? Destaque para o seu display AMOLED, né? Saturação de oxigênio do sangue, o Erick Niot fez, a bateria de outra longa duração. Nesse outro lado nós temos aqui mais de 100 modalidades esportivas. Você pode fazer natação com a sua pulseira, o que é excelente para quem gosta de nadar. Nós temos monitor de sono e carregamento magnético. Aqui atrás só tem informações mais básicas mesmo em vários idiomas. E como vocês podem ver aqui, né? Xiaomi Smart Band 7. Esse é o nome da pulseira agora, galera. Nós vamos chamar de Mi Band 7 porque a gente gosta, né? Mas, enfim, isso não importa muito. Eu vou abrir. Já está deslacrado, tá, galera? Já deslacrei aqui para fazer alguns testes para a gente. Então, vamos abrir aqui a caixinha. Eu vou dar uma adiantadinha enquanto eu abro a caixinha, tá? Só para não perder muito tempo. Vamos lá. Bem, galera, eu já abri a caixinha aqui. E a caixa da Smart Band 7, né? Da Mi Band 7, ela é básica como a das outras, né? Nós temos nesse primeiro compartimento aqui o seu cabo para carregamento, tá? E a propósito, pelo que eu já vi em outros vídeos, né? Aqui na internet não mudou, tá? Olha aqui, ó. Nós vemos aqui o logo da Xiaomi. Opa, está de cabeça para baixo aqui. Espera aí, vamos lá, ó. Aqui nós temos o logo da Xiaomi. Magnético. Cabozinho é básico. O cabozinho é o mesmo. Pelo que eu estou vendo, cai esse cabo aqui. Aqui nós já temos a pulseira. E nesse outro compartimento aqui nós temos provavelmente o seu manual. Eita bagaceira, menina. Minha mãe do céu! Eu estou vendo esse manual, rapaz? O quê? Olha, gente. Rapaz, agora me fala uma coisa, gente. Para que que o manual... Gente, que chapola de bicho é esse aqui? O quê? O bicho é mais pesado que a própria Mi Band. Olha a grossura desse manual, gente. Parece um enciclopédia isso aqui. Sinceramente, na página 76, pelo que eu já olhei aqui, tem o idioma português e todas as instruções, né? Realmente é um manual, é um baita do manual, viu? Mas, galera, manual realmente... Eu vou guardar aqui porque eu acho um desperdício desse tanto de folha aqui, de... Não, eu acho um desperdício. Porque quase ninguém vai usar isso. Então, galera, o que vem na caixa? Manual que eu já guardei aqui. Aqui nós temos a Mi Band 7. E temos, né, o cabo para carregamento magnético. Que, inclusive, esse cabo, ele até consegue carregar a Mi Band 7, que está aqui no meu braço. Mas vamos lá. Vamos colocar isso aqui para afastar para cá, nessa caixinha. Deixa eu arrumar isso aqui daqui. Espera aí. Pronto. Está tudo guardadinho. Está mais bonitinha a nossa mesa aqui. Vamos deixar a caixinha para cá da Mi Band 7. Olha só. Ela está até ligada porque eu já deixei configurada, é lógico, né? Inclusive, ela já tinha atualizações para fazer. Mas vamos agora falar aqui da nossa pulseirinha Mi Band 7. Bem, galera, falando da embalagem que eu já falei, ela é simples. O design da Mi Band 7. Como vocês podem observar, o design da mais famosa pulseira fitness da Xiaomi continua bem conservador em relação aos modelos anteriores, tá? E esse modelo agrada muitas pessoas, tá bom? Na Mi Band 7, esse design se manteve. Pulseira bem ergonômica, hipoalergênica, tá? O mesmo tipo de pulseira da Mi Band 6. Algumas pessoas reclamam, né? Que isso aqui estraga muito. A minha não estragou, né? Então, a gente tem que ter também um pouquinho de cuidado. Aqui abaixo, nós temos o seu conector para carregamento. Estamos aqui já a logo, né? Toda hora eu coloco essa cabeça para baixo. Meu Deus. Aqui, ó. Xiaomi, galera. Básico, básico, básico. Na frente, nós temos esse displayzão lindão aqui, ó. AMOLED. E realmente, as cores... As cores que eu notei aqui na Mi Band 7 Ficaram bem mais vivas mesmo, viu, galera? A minha já está totalmente configurada. E olha só. Ela é bem bonita. Como vocês podem ver aí, galerinha, ó. Olha aqui. Vou até colocar ela aqui perto da Mi Band 6. Olha aqui. Ela muda pouca coisa, gente. Sinceramente, ela não mudou muito, não. Ela mudou mais o tamanho. Mas, assim, algumas funções Que eles acrescentaram, eu gostei demais. Olha aqui, ó. Um do lado da outra, para vocês verem, ó. Um do lado da outra. Olha aqui, ó. Ela ficou realmente maior. Eu gostei bastante disso, porque tem mais espaço para visualização. Bem, galera. Agora, falando da tela para vocês. Realmente, a tela ficou muito top da Mi Band 7. Olha só, olha só aqui. Eu vou colocar as duas ao lado, uma da outra. Para vocês tentarem aí adivinhar. Qual é a Mi Band 7? É essa aqui, galera. Essa aqui, desse lado, é a Mi Band 7. Sim. Essa telona ficou muito show. Muito show mesmo, galera. Agora, ela tem um tamanho de 1.62 polegadas. Na Mi Band 6, era 1.56. Bem, a resolução também aumentou. De 323 ppi, da antiga Mi Band 6, para 326 ppi, né? Que é a questão dos pixels, galera. Que vão dar mais resolução à tela. Ela também tem uma área de visualização bem maior. Como você pode observar, 25% maior, segundo a própria Xiaomi. É, galera. É isso mesmo, né? Isso garante o quê? Isso vai garantir a maior facilidade de exibição das informações, tá bom? O layout também, dentre as funções mudou. Você consegue exibir muito mais coisa, porque a tela ficou maior. Então, isso fica muito bom. Principalmente, para quem não gosta da tela muito pequena. Isso vai facilitar demais a visualização, viu? Na Mi Band 7, também, nós tivemos a questão do aumento na quantidade de brilho da tela. Se nós entrarmos aqui na questão das configurações de brilho, nós vamos ver que, olha só, aumentando o brilho aqui no máximo, galera. Olha como a claridade favorece, como a tela AMOLED favorece a questão. Olha só, gente. Fica muito claro. Muito, muito claro. Então, teve um aumento de 50 nits. E a resolução aumentou de 152 para 486 para 192 ou 490 pixels, que é a resolução agora da Mi Band 7. Ficou muito maior. Além disso, as pulseiras, como vocês sabem, né? Tem várias cores de pulseira. Você pode escolher várias cores. Pode comprar também. Tem pulseiras de plástico, pulseiras metálicas. Olha só, muito show, galera. Muito show. Tela da Mi Band 7 está aprovadíssima. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, mesmo sob a luz intensa do sol, o display não deixa a desejar, viu? O painel AMOLED realmente favorece bastante ambientes muito claros. Quando você estiver fazendo as suas caminhadas ou treinos com a sua Mi Band 7, você vai poder ficar tranquilo com a relação à visualização, porque é muito fácil visualizar. Inclusive, as próprias notificações, ela consegue exibir de maneira muito clara. Olha só, dá uma olhada, galera. Aqui, as notificações. Você pode clicar em qualquer uma das notificações aqui para abrir. E você consegue ver claramente todo o texto, mesmo a letra não sendo tão grande, mas devido à resolução do painel, você consegue ver de forma muito, muito clara. E ela continua com uma excelente fluidez. Além disso, não posso esquecer de mencionar para vocês de uma função que era tão aguardada pela galera, né? Que é a função de Always on Display. Eu vou ativar ela aqui para vocês agora. Agora é só você vir nas configurações, né? Tela e brilho aqui, ó. E você vai procurar aqui a questão da tela, né? Vamos aqui, ó. Buscar a informação para vocês. Sempre na tela. Aqui está desativado. Eu vou ativar todo dia. Ele já vai me dar um aviso que vai consumir mais bateria, né? Afinal, o Always on Display fica com aquela tela... Aquela pequena telinha ligada, né? Aproveitando a tela Super AMOLED. Agora vamos desligar aqui, ó. E vocês vão ver que... Vai ativar o Always on Display daqui a alguns segundos. Vamos esperar um pouquinho. Dois mil anos depois. Vamos esperar aqui. Olha só, galera. Olha que top. Olha que top. Muito bom. Display da telinha. O display... Aliás, o display da Mi Band 7 está super aprovado. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos passar aqui para a próxima etapa do nosso unboxing. Bem, galera. A nossa Xiaomi Smart Band 7 ou Mi Band 7 para os mais íntimos. Ela conta com várias watch faces, tá? Muitas disponíveis no aplicativo. E outras aqui, galera, que você pode personalizar. Inclusive, na internet, você vai encontrar alguns tutoriais. Você pode colocar calculadora. Pode colocar alguns joguinhos, tá? Na sua Mi Band 7. Eu até dei uma olhada, mas eu não acho muito útil isso. Porque é uma tela muito pequena, galera. E o objetivo da pulseira é monitorar a atividade física. Mas, enfim, né? Vocês podem procurar vários tutoriais na internet. Que tem como você colocar até joguinhos. Como o papel de parede dela. Aqui nós temos o papel de parede que vem nela clássico. Como vocês podem observar, é um papel de parede muito bonito, tá? Na memória interna da Mi Band 7. Nós já conseguimos encontrar mais opções de papel de parede do que na 6. Olha só. Tem esse papel de parede aqui. Muito legal, galera. Olha só que bonitão. Deixa eu mostrar. Olha só que top. Olha só que top. Fica muito, muito legal o papel de parede. Vamos ver o outro aqui, ó. Tem aquele clássico que eu já mostrei pra vocês, né? Fora que você vai poder obter outros também. Tem esse aqui também que é muito bonito. Lá pelo aplicativo. Esse papel de parede aqui é um dos papéis de parede mais mostrados em um box, né? Que é aquele papel de parede animado. Que vem o planeta aqui girando, ó. Vamos dar aqui. Quando você confirma o papel de parede. Olha só que legal. A Mi Band agora suporta esse tipo de papel de parede animado. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque demonstra que a pulseira está evoluindo. Está evoluindo cada vez mais, né? Pra melhor. E quem sai beneficiado somos nós. Tem mais esse daqui. Tem esse que eu já coloquei aqui do aplicativo, ó. Aquela coisa mais, né? Clássica e tal. Gente, é muito papel de parede. Muito legal mesmo. Então, assim, contando com mais de 130 interfaces de personalização, além disso, você pode colocar, né? Até mesmo algumas outras imagens, como papel de parede. Segundo as informações disponibilizadas pela própria Xiaomi, a Mi Band 7 conta com mais de 100 watch faces. Ou seja, é watch faces demais. Ou seja, os mostradores você pode colocar aqui nela e aproveitar, galera, o máximo possível dessa telona AMOLED. Sim, você pode personalizar com inúmeras imagens, inúmeras watch faces ou mostradores pelo aplicativo. Você também pode baixar aí aplicativos que incrementam mais ainda watch faces na sua Mi Band 7 pra tornar ela mais atrativa. Eu, pessoalmente, sou um cara mais básico. Eu gosto das watch faces que já vêm instaladas nela, né? Pra deixar ela mais clean. Mas se você gosta de personalizar bastante a sua Mi Band, pode colocar um papel de parede mais bonito que o outro. Vai ficar bem legal mesmo, galera. Na questão dos watch faces, nós estamos falados. Os mostradores são bem legais. Agora, galerinha, um ponto muito importante a se falar é da bateria da nossa Mi Band 7. Vamos lá. O plugo de carregamento aqui, galera, é o mesmo da Mi Band 6. Então, o carregador de uma vai servir na outra. Olha só. Eu coloquei aqui numa bateria portátil. Nós temos aqui o mostrador carregando. O mostrador ficou bem legal, ó. Fica esse anelzinho aqui em volta mostrando o nível de carga da bateria da sua Mi Band 7. Bem, galera, e falando um pouquinho da bateria dela. Bem, a Mi Band 7, ela ganhou um aumento de 125 mAh da Mi Band 6 para 180 mAh. É isso aí. A bateria ficou mais parruda. E, segundo a própria Xiaomi, agora o dispositivo dura 15 dias com uso normal e 9 dias com uso mais intenso. Se você usar ela com todas as funções que ela pode fazer e deixar no automático, ali te monitorando o tempo todo 24 horas. Então, no uso mais intenso, ela dura 9 dias. E no uso convencional, normal, ela vai durar 15 dias. Anteriormente, a Mi Band 6, ela durava 14 dias com uso mais leve e 5 dias com uso mais pesado. E, a respeito disso, eu estou com a Mi Band 6 aqui do lado e eu posso falar para vocês. É a pura verdade, viu? Eu deixo a minha Mi Band 7 para monitorar tudo no automático, 24 horas por dia, o sono, o abatimento e tudo. E ela consegue fazer 5 dias, galera. Cravado 5 dias mesmo de uso. Eu vou fazer um teste depois com ela no uso mais leve e com essa aqui também. Então, eu não duvido que ela vá durar isso mesmo, não. Então, a capacidade de bateria da nossa Mi Band 7, ela aumentou e ficou muito boa. Isso é muito bom e significativo porque vai garantir que você fique mais tempo aproveitando o dispositivo no seu pulso do que carregando ele. O que é muito bom, né, galera? Muito bom. A evolução do dispositivo tem mostrado isso. Eu já vi muitas críticas a respeito da Mi Band 7, que não mudou muita coisa, que o display ficou maior, as letras ficaram ruins, não ficou fluido. Mas, eu não percebi nada disso, galera. Na verdade, está melhorando. Graças a Deus, está melhorando. E vai ficando cada vez melhor, né? Realmente, na bateria está aprovado, viu, galera? Está 15 dias de uso mais normal, né? Mais leve e 9 dias de uso intenso, é bom demais. Está parecendo os Nocas antigamente, né? Então, vamos seguir com o box aqui. Agora, vamos falar dos modos de exercício da nossa Mi Band 7. Bem, galera, agora nós vamos falar aqui dos modos de exercício da nossa Mi Band 7. Eu só estou com a minha aqui no pulso. Olha só, ela fica muito discreta ainda. Esse tamanho que ela aumentou a tela não interferiu muito, não. Ela continua muito ergonômica e discreta. Ela está um pouquinho mais gordinha aqui do lado, se você for ver. Mas, galera, pouca coisa. Você não percebe quase que nada. É muito leve ainda e confortável. Falando dos modos de exercício da nossa Mi Band 7. Bem, galera, ela conta agora com 120 modos de exercício. 120 modos de exercício, galera. Ninguém vai fazer tudo isso, né? Mas, enfim, ela vai agradar muita gente que ela tem muitas opções. As principais estão sempre aqui na tela inicial, né? Como vocês podem ver aí, nós temos aqui, ó, corrida, né? O ar livre, né? Passadeira. Aqui o português não ficou muito bem traduzido, né? Nessa atualização. Mas, enfim, espero que eles possam consertar isso aqui. Nós temos ciclismo. Nós temos aqui ciclismo em dó, né? Que é ciclismo interno, caminhada, natação. Olha que só que legal. Remo, elíptico, saltar corda, yoga, dança, livre. Fitness aqui, ó. Fitness em dó, exercícios que você faz interno. Futebol, badminton. E aqui nessa opção, mais treinos. Se você entrar aqui nessa opção, aliás, mais não. Todos os treinos. Você ainda vai ter, galera, olha a infinidade de exercícios que tem aqui dentro, galera. Muita coisa aqui, ó. Tem muito mais coisa aqui dentro. Pra você, ó. Boxe. Até boxe ela tem aqui. Rapaz, é muita coisa. Muita, muita modalidade aqui, ó. Os treinos. Ó, em outros treinos. Olha aqui, ó. Poxa, até equitação ela tem. Até equitação. Tiro com arco, ó. Saltar corda. Muito top, velho. Deixa eu ver. Jogos de tabuleiro? Rapaz, até jogo de tabuleiro ela tem, ó. Xadrez. Damas. Wake, eu não sei o que é isso aqui. Bridge. Rapaz, jogos de tabuleiro. Até isso, a Mi Band. Meu Deus do céu, é muita coisa. Gente, que top, viu? Olha aqui, ó. Patinagem. Patinagem ela tem. Rapaz. Fala se não vai atender. Por isso que é uma das Smart Bands mais vendidas. Olha aqui. Velejar. Remo. Kayak. Até snorkeling. Caramba, gente. É muita, muita. Olha só que tanta coisa que essa Mi Band tem. Rapaz, nem eu sabia que tinha tudo isso aqui. Eu nem tive tempo de ver tudo isso. Já queria fazer um boxe pra galera. Olha, dança, balé, dança do vento, quadrilha, dança de rua, dança de salão, dança zumba. Olha meninas que gostam de dançar zumba. Pode usar ela dança latina, dança de jazz, dança de folclórica, hip hop. Opa, hip hop. Pop dance, break dance. Rapaz, se eu for falar disso aqui, eu vou ficar ouvindo. Eu tô falando isso aqui. E galera, como vocês podem ver aí, na questão de exercício, realmente são mais de 120 modos de exercício que você pode utilizar aí pra aproveitar tudo da sua Mi Band 7. E além dos exercícios físicos, o que que eu posso, o que que tá mais englobado disso aqui, galera? Nós temos também, né, o monitorar, por exemplo, galera, o sono que você vai ter 24 horas por dia, ó. Então, sono profundo, sono leve, sono REM, acordado. E você ainda pode vir aqui em definições, galera, e ligar tudo aqui, ó. Você pode definir a qualidade aqui do seu sono, personalizar mais ainda. Olha, que legal, olha, eu dormi nessa última noite, 5 horas e 4 minutos. Tem a frequência cardíaca, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Frequência cardíaca que você pode colocar pra monitorar 24 horas por dia. Além da frequência cardíaca, uma opção que eu achei muito interessante, inclui aqui, ó, saúde feminina. Você pode, nessa opção aqui, galera, você pode monitorar o seu ciclo menstrual para conhecer os seus padrões fisiológicos. Essa é muito legal, uma função para as meninas exclusiva, que eu gostei bastante, viu? Tem o monitor de saturação do oxigênio, que você pode, agora, essa que é uma novidade. Você pode deixar a pulseira monitorando não só o batimento 24 horas, mas a saturação de oxigênio 24 horas por dia. Exatamente, 24 horas por dia. Sensores da Mi Band, galera, ela possui os sensores de NED SPO2, que é a saturação de oxigênio. Tem também o sensor de batimento cardíaco. Ela possui sensor de proximidade, giroscópio e acelerômetro. E o que que isso garante, galera? Isso garante que maior precisão nos dados coletados nas suas atividades físicas. Com certeza, isso vai ajudar bastante, porque quanto mais sensores o dispositivo tem, maior vai ser a precisão nos dados que ele vai coletar pra você. Então, como eu disse pra você, né? Ele tem todos esses sensores aí que vão garantir uma melhor qualidade nos dados que ela coletar nas suas atividades físicas. Aplicativo da Mi Band 7 é o Mi Fitness. Esse que vocês estão vendo aí na tela, galera. Mi Fitness. Eu tô mostrando aqui porque tem três aplicativos. Bem, o Zep Life, o aplicativo Zep e o Mi Fitness funcionam normalmente. Sinceramente, eu testei os três e eles funcionaram. Eu costumo usar o Zep Life na Mi Band 6. Mas o Mi Fitness também funcionou sem problema algum. Inclusive, eu gostei bastante do aplicativo, tá? Nunca tinha usado ele, sempre usei o Zep. Mas, eu olhei ele aqui, dei uma olhada, ele tem uma interface muito enxuta, totalmente traduzido para o nosso português. É de fácil manuseio. Olhando aqui de cara, nós temos aqui a Mi Band, ela está conectada à Mi Band 7. Aqui você pode ver todas as informações, telas, notificações, chamadas, permissões de segundo plano. Você vai ter acesso aqui à configuração em dados da frequência cardíaca, sono, oxigenação, estresse, o tempo em pex eficaz, as alertas das suas metas que você estabelecer e já configurar. Nós também temos aqui os apps, o alarme, eventos, clima. Tem os widgets, né? Que são a ordem dos aplicativos, a opção de levantar o pulso para você acender ou não a tela, né? Levantou o pulso aqui, ele sai do Always On Display e já liga. A sensibilidade vai ser alta ou baixa. Lembrando que cada alteração que você fizer, galera, vai gerar um consumo a mais ou a menos de energia da bateria. Temos aqui também a configuração da intensidade, o padrão da vibração da pulseira, o modo detectável para outros dispositivos detectarem a sua Mi Band 7. Frequência cardíaca compartilhada. O idioma, tá? O idioma aqui também que você pode configurar, já deixar no português ou no idioma que você quiser. Aqui, ó, aqui tá no de Portugal, eu até esqueci de mudar, mas eu vou mudar aqui, ó, para o português do Brasil. E aí a sua pulseira fica configurada bem direitinho. Temos um pin para bloqueio, restrição de emparelhamento, centro de ajuda, atualizar. Inclusive, em atualização, galera, eu quero falar para vocês, quando eu peguei a minha Mi Band, ela já recebeu automaticamente uma atualização assim que eu a conectei ao aplicativo. Então, e aqui sobre o dispositivo, você vai ver aqui a versão do software, do Mac dele, a versão dos dados dele mesmo, do modelo, endereço de Mac, a versão da própria do software e o número de série. Isso que você vai encontrar nessa parte. Bem, o aplicativo é bem completo. No perfil, você consegue configurar o seu perfil. Aqui, ó, meu nome é Helder, a idade e o tamanho, né? Aqui, um feedback, as permissões, configurações adicionais que você pode fazer também aí na pulseira, bem, isso aí eu não vou me delongar nisso, que isso é muito simples. Bem, o aplicativo Zep é bem completo, fácil de manusear, mostra todos os dados para você. Haha, e aí, galera, gostaram do vídeo? Legal, né? Bem, galera, qual é a minha conclusão e a minha opinião pessoal a respeito da Mi Band 7? Será que vale a pena? Sim, eu acho que vale muito a pena. Bem, ela ficou maior, maior autonomia da bateria, mais funções esportivas, como vocês puderam ver no vídeo aí. E algo que eu não sei se eu mencionei, mas vou destacar aqui, ela continua com a sua resistência 5ATM. Ou seja, pode mergulhar na água até 50 metros de profundidade. Só não recomendo, galera, água salgada, sauna e banho com água quente. Eu não recomendo, fica só conta e risco, porque você sabe, esses três fatores... Sauna, água quente e água do mar, eles podem danificar o seu dispositivo. Fora isso, resistência 5ATM é muito top, hein, galerinha? E outra coisa, tem cupom aqui no canal para você adquirir a sua Smart Band 7, né? Que agora é a Mi Band 7. Lá na reca.com, tá? Uma parceria com o nosso canal. Cupom de 10 dólares para você comprar lá, galera. Vou deixar na descrição e no primeiro comentário afixado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esqueçam do like, se inscrevam no canal e tamo junto. E falou, galera! Um beijão do Jacaré. Pra todo mundo. Um beijão do Jacaré.